R$336,00 Você vai chegar aqui, azeite Você vai chegar aqui Eu não entendo Você vai chegar aqui Aqui também é a região Aqui é a região Aqui é a região Norte-terdam Norte-terdam Se vocês olharem é tudo sustentado de madeira Olha as bigas lá dentro Beleza? Ó, cedo está tudo bem. Bem, o dia está muito lindo. Você está louando. É um dia que está louando. Vão, é um dia para o dia. Que mundo que está tão lento, está indo para o meu Deus. Porque você está indo para o meu Deus. Mas a gente tem os mais atrás. Um dia, é um dia. Um dia, ele é um dia. O, 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 o o, 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 o o. É lindo A CIDADE NO BRASIL Obrigado.